Música Brincadeira entre amigos nos finais de semana que acabou ficando séria. O time Rugby Dourados é formado em sua maioria por universitários. A ideia surgiu de um grupo de cinco amigos que gostam do esporte e resolveram criar a equipe como conta um dos fundadores. Começou mais como uma brincadeira mesmo, né? Eu e mais dois colegas da engenharia, o Sávio e o Silvio, eles já jogavam, eu nunca tinha jogado e começamos a vir aqui brincar, coisa de sábado à tarde que não tem nada a fazer. Nós três começamos e começou a ter gente interessada e está crescendo até hoje. A gente já está mexendo na parte burocrática e já fomos até jogar um amistoso contra o Campo Grande e agora o complicado, mas é a parte mais burocrática mesmo, para conseguir o auxílio para os patrocínios, para conseguir registrar e depois ir atrás de campeonatos. O esporte pouco conhecido no país, às vezes é confundido com o futebol americano, mas os atletas fazem questão de dizer que a bola oval é a única semelhança. Para quem não entende nada de rugby, Alan Henrique, que joga na segunda linha, explica alguns princípios básicos da modalidade. Não é um esporte tão violento quanto as pessoas imaginam. E ele, infelizmente, é desconhecido aqui no Brasil, só que é o terceiro ou segundo esporte mais visto no mundo. O rugby no Brasil vai ser mais conhecido a partir da Olimpíada, vai ser a primeira Olimpíada que vai ter o rugby. Apesar de gostarem do esporte, os atletas encontram muitas dificuldades. Como o time tem apenas três meses, ainda há pouco apoio e um dos grandes problemas é a falta de um campo adequado para os treinos. O time precisa de equipamentos, ele precisa de patrocínio. Se a gente for participar de um campeonato, tem custo para viajar, tem um custo de deslocamento. Porque força de vontade a gente tem, embaixo de chuva, com frio, a gente está vindo, está treinando. Além de formar o time masculino, que já conta com 35 integrantes, uma equipe feminina também está sendo formada. O grupo ainda é recente, mas as garotas do rugby estão empolgadas com o esporte, tanto quanto os homens. Vim assistindo alguns treinos e decidi vir, que achei legal, o esporte bom para a menina, que não tem muito, então vamos treinando, ver o que dá. Tchau, tchau.